Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol, um dos campos mais tradicionais do mundo. É uma formação ousada, com três homens na frente. E você me diz, Maurão, quando você tem dois campos bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, onde há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também. Além de ofensivo, muito equilibrado. E começa a partida, a bola já está em jogo. Opa, que beleza. Juliano. Mandou lá para o ataque. Jogou a bola lá para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Não dá para passar bem. Lá vem a bomba. Bom chute, faltou um pouco de sorte. E volta a bola para o goleiro. O goleirão mandou lá para frente. Regis. Lá vem o passe pelo alto. Gio. Chegou e cortou. Abriu o jogo lá na direita. Lançamento por entre a defesa. O chute. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Juliano. Juliano. E ele chega para fazer o corte. Chegou na hora certa. Finalizou. Essa aí é para dentro do gol, hein? Chutão para frente. A posição é boa. Diego Galhardo. Rapaz, agora com a batida. Abriu. O juiz deu o acrédito. Acabou o primeiro tempo. Jogar mais simples, mais objetivo, mais velocidade, não necessariamente com mais pressa. Dá para mudar essa história para a equipe do time do tempo. E começaram os 45 minutos finais. O Santos tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade aqui. E daí é que não vai dar certo. Ele mandou a bola para frente. Uma checada bem mais forte. Falta marcada. Dia vem a batida. Gil. Gil. Mandou a bola para o ataque. Otero. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola e chocou. A chance foi legal. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bola bonificada. Tomou a bola na hora certa. Meteu ali pela direita. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem é par. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, não é, Maurício? Eu nunca falei isso, Milton Leite. Mas, desta vez, eu acompanho o relator. A batida. A batida. A batida. Bola na rede. O Santos desperta para o jogo. Tocou para o gol e correu para o abraço. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Chegou a hora da substituição. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. O Santos está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo o gol de qualquer jeito. Meteu a bola para frente. Eles já recuperaram a bola de novo. Vem a batida. Gol! O time desempata de novo. Um golaço sem chances de defesa. O craque é aquele que entreveu o lance. Esse sabia tudo antes que a bola chegava. Belo gol. Não tinha jeito de melhorar. E o time passa a comandar o placar. Legal conseguir a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Metida de bola ali para o companheiro. Foi bem no lance. Fez o corte. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. Fim do jogo. Eles jogaram bem. Não dá para sacrificar todo mundo. No final acabaram jogando. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betinho. Eu não sei o que foi pior. Futebol apresentado pela equipe ou a própria derrota. Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo desta noite. Mauro, muito obrigado. Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton. Até a próxima, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto